Olá pessoal, olá pessoal, olá chegando, chegando para o nosso vídeo, nosso pequeno vídeo onde prometemos entregar para você a nossa geleia, a geleia de umbu, aqui é umbu a geleia que tivemos ontem e o nosso vídeo de hoje é para entregar para você mostrar, ver o que aconteceu, se realmente deu certo, como foi, se foi fácil, difícil e vamos para o nosso vídeo, desocupar aqui minha mão, onde estou mostrando como que vou usar a geleia e vamos para o vídeo porque pessoal, eu guardei tudo, o passo a passo, como eu fiz, tudo bonitinho, para mostrar para vocês vamos colocar aqui, na nossa bancada cheia de coisas que vamos usar hoje, é claro aqui, vamos colocar o cobertinho aqui, vou, essa aqui está muito cheia de coisas vamos lá, vou botar aqui, baixar aqui para a bancadinha porque eu guardei tudo, vou mostrar o passo a passo, vou responder certinho e entregar o prometido e com a proposta de sempre, de fazer esta semana inteira vídeos pequenos, vídeos com 15 minutos, para que você assista aí até o final e hoje, claro que vamos entregar um desafio diferente um desafio onde você vai se sentir convidada, chamada a participar porque é um desafio diferente, e bom, estamos falando de geleia e aí o desafio também tem a ver, mas só que é claro, com uma fruta diferente que estamos usando as frutas, uma fruta diferente e você já sabe que o nosso vídeo, os nossos vídeos dessa semana, hoje é quarta-feira acabamos de entregar lá o artigo, e claro que começamos a escrever o nosso livro dessa etapa, que se chamará Arte de Deus, Arte dos Homens, é claro não devia ter outro nome, e aí você já pode baixar, pegar aí o seu PDF vamos ver também, se colocamos já o link, aí na descrição dos vídeos para você também já baixar o seu PDF e já começar a acompanhar esse nosso trabalho escrito por quê? Porque você que está começando, você também pode fazer isso você pode fazer os seus vídeos, entregar, e dentro do assunto dos vídeos você criar outros textos, outras formas para entregar porque é uma das coisas que você vai conferir nesse vídeo e são exatamente como você fazer, qual passo que você deve seguir depois que você já tiver um canal, já estiver entregando qual o próximo passo para que você monetize rápido vai que você é uma daquelas pessoas que tem um dinheirinho já que possa investir lá no artigo também, é o que você vai descobrir como você investir e quando, principalmente quando você, qualquer um que está criando o seu canal e começando quando você deve investir para acelerar o seu canal para monetizar ou depois de monetizado onde e quando você investir financeiramente, investir alguma quantia quando deve, se não e quando você vai encontrar tudo isso no PDF, no artigo por isso você deve entrar e baixar e vamos direto para o nosso assunto que hoje o objetivo é mostrar a geleia, como ficou e o desafio desse dia especial das quartas-feiras onde entregamos artigos, nesse artigo para hoje, no vídeo que o artigo lá, escrito, é o PDF onde você vai descobrir como você investir depois desse passo que você está estudando como você investir no seu canal e no vídeo, é claro que além de você descobrir o que aconteceu com a Zumbu que mostramos no vídeo de ontem, você vê como ficou você vai também ver um desafio diferente que vai ser feito para mim quanto para você aí de casa, você que está assistindo o seu vídeo certo? olha só, e nos acompanhando os nossos trabalhos colocar aqui, arrumar isso aqui e tem muita coisa aqui para participar do nosso vídeo hoje, oh, está dando pra ver, que legal tem muita coisa aqui para participar dar uma arrumadinha, que são os materiais que vão saber parte dos nossos desafios pronto, ok vamos lá vamos continuar o que você quer primeiro deixa eu te mostrar vamos falar vamos entregar o que a pessoa está aí para buscar e no final a gente fecha com o desafio certo? por que eu estou com isso aqui na mão? porque gente eu falei que a geleia é feita igual fizemos na da acerola e eu fiz o passo a passo coloquei no fogo primeiro passo lavei as frutas coloquei no fogo com um pouco de água só para cobrir olha, você coloca a fruta e coloca um pouco mesmo de água para você não perder o ponto se ficar muito aguado você vai virar o suco por isso que isso está aqui porque eu fiz todo o passo na acerola fizemos o suco aqui também está o suco fizemos tudo igualzinho e aí o que eu fiz? lavei as zumbu catei as mais maduras olha aqui as verdes eu deixei para hoje para mostrar para vocês catei as maduras bem maduras lavei, coloquei no fogo esperei dar aquela fervurinha rápida ela fica toda desmanchando tirei deu um tempinho ali ela esfriou e aí o que eu fiz? passei na peneira e peguei o que eu apurei daqui e coloquei de volta na panela coloquei o açúcar o cravo e a canela esperei dar o ponto enquanto isso eu fiz o suco lavei com água mineral aparei lá na garrafa bonitinho lavei o suco os caroços e preparei o suco tomamos ontem e rende muito eu coloquei um litro de umbu só tirei essas aqui olha aqui era o que estava bem madura só tirei essas cinco aqui para mostrar para vocês em um litro e coloquei no fogo para fazer a nossa geleia que eu vou mostrar já já no final do vídeo porque antes eu vou entregar aqui o que preparamos hoje é rapidinho é pouca coisa e no final eu mostro o que como ficou porque eu vou mostrar também comendo é claro eu vou mostrar uma forma de você comer já a sua cerola e falamos mais por que fazer por que que eu estou falando dessa fruta e de por que gente hoje é quarta-feira e nas quartas-feiras o que que entregamos assuntos temas específicos para você empreender de sua casa falamos sobre empreendedorismo e é claro que vamos mostrar tanto a geleia como você fazer para que você empreenda com isso construa um vídeo ou uma marca um produto por isso que isso aqui está aparecendo olha porque isso aqui representa quando começamos lá a marca era representada por este quadrinho aqui era onde representamos era representado ensinar a aprender com este quadro por isso que ele apareceu aqui hoje porque também estamos dando dica para você criar aí o seu seu logo marca mas agora mudamos quando abrimos o canal mudamos colocamos aí um logo marca diferente você pode também dentro do que você faz você criar algo para o logo marca do seu canal já que você já tem o canal e você já está lá na frente começando a falar em campanhas criar campanhas preparar suas campanhas que já é uma outra forma de você monetizar que é o que está descrevendo também no nosso livro 3 da fase rosto de Deus é entrar no pdf para você ver você acompanhar porque é uma continuação para suas leituras porque falamos que para a pessoa ler bem escrever bem precisa exercitar a leitura o tempo inteiro e se eu não falasse isso não entregasse não mostrasse o que você deve ler e onde encontrar não seria uma aula para que nossa aula seja pronta e prometendo sempre o que entregamos está lá estamos começando já a escrever o pdf e terminaremos fecharemos no final do mês com um livro pronto para você continuar exercitando suas leituras enquanto você prepara o seu vídeo seus artigos e você vai entregando melhorando cada dia a sua descrição entra lá então como você já viu que realmente foi feito passo a passo vamos agora prepará-la aqui entregar rápido o que preparei para hoje depois eu vou te mostrar como é indo preparando para comer ok vamos para aqui rapidinho o que preparamos aqui para hoje desafio do limão que vai ser o desafio que vamos fazer daqui a pouco não eu vou passar logo o desafio depois eu entrego aqui e vamos fechar certo vamos lá temos tempo a vontade vamos fazer tudo tranquilo e calma porque meus vídeos tem sido muito socorridos esse tempo é suficiente para fazer os vídeos sem precisar correr mostrando para você minha roupa que veio de limão e olha só lembra aqui da nossa amiguinha que está aqui passada ficou igualzinho gente estou abrindo aqui para você ver a textura ficou igualzinho a outra que prova que dá vamos para lá olha só primeiro desafio da geleia foi o desafio de preparar a nossa geleinha então preparei porque o desafio da geleia porque o desafio agora é você preparar uma geleia de limão e acredite essa é muito mais difícil por conta a acerola tem um creme você passou cozinhou serveu lá fez um creme esse aqui o processo é bem diferente por isso eu não vou lá para o fogão fazer não eu vou fazer depois que eu desligar aqui bonitinho vou lá para o fogão vou fazer o meu que o desafio é para nós dois para nós para todo mundo vou fazer o meu e aí no próximo vídeo no vídeo de amanhã nosso vídeo pequeno de amanhã que é mais para convidar vocês para o desafio jogo da sexta que sabe lá Deus como vai ser fica na expectativa então o desafio de hoje é você fazer em sua casa tentar fazer a geleia de limão já vimos que deu certo com a cerola deu certo com o umbu vamos tentar agora fazer com o limão e aí amanhã eu conto o resultado não fique na expectativa assim de que vai ser uma geleia não que vai ser o que Deus quiser mas vamos tentar fazer e mostraremos este aqui o resultado no vídeo de amanhã vamos lá mas o desafio do limão não acaba por aí a outra são três dicas três formas de desafio dessa vez olha só a outra parte é você que tem um pé de limão no seu quintal você vai lá tira um galho que tenha mais limão e posta a pessoa que mostrou um galho com mais limão claro que não vai ser o meu que eu tirei três a menos que eu vá procurar ela no pé e tire outro galho um cacho que tenha mais limão o que tiver mais limão postado aí vai vencer o desafio do passado e dois e para finalizar você vai postar o maior limão imagina interessante né então você tem um limão grande um pé de limão que bota limão grande tira lá e posta aí esses vão ser os comentários deste vídeo você postar um limão grande que você conhece você sabe de um pé que tem um limão que dá um limão enorme você vai lá e posta esses eu acho que são os meus maiores nesses aqui eu acho que não sei se eu vou ganhar mas quem sabe então você posta lá o limão maior o limão menor e quem conseguir fazer a geleia do limão e comenta se você gostou desses desafios desse tipo de desafio para esta quarta-feira de empreendedorismo de artigos de empreendedorismo porque o desafio é você empreender com um produto seja ele com limão com um burro ou seja lá com que produto porque olha só eu já dei várias ideias olha como você criar desafios com o próprio limão como você criar formas de vender o seu limão vender do limão fazer um suco de limão limonada geleia de limão e só aqui eu já falei várias formas de você empreender com limão se você for pesquisar vai achar infinito então é uma outra dica porque hoje é quarta-feira é dia de você descobrir formas de empreender quarta-feira de oportunidades e assim chamamos as quartas-feiras vamos para o dois aqui né e ao artigo do pdf que já falamos lá para você entrar lá para ver o artigo do pdf para continuar melhorando as suas leituras e o três é o que fazer se já tem se você já tem um canal depois que você já inscreveu o canal já está postando já tem seus quatro vídeos já tem vídeo lá o que você fazer depois também você vai encontrar lá no pdf certo e vamos para o quatro que é as campanhas as que já falei olha as campanhas e você ir aqui neste é a condição digamos que você é uma pessoa que está aí fazendo o seu canal mas não porque você quer trabalhar com isso ganhar dinheiro com isso ou você quer fazer isso mais rápido você não quer ir entregando organicamente tranquilamente esperando quando as pessoas quiserem ver entrar e se inscrever porque você tem pressa você quer fazer logo então você quer investir então é aqui o número quatro você vai investir se você tiver como você vai investir também o que está falando no pdf e olha só como é que você vai investir seu dinheiro em campanhas no google ads ou criar projetos e você vai investir veja quanto e como você faz isso no google ads e entre outros lugares que tem também para você fazer isso então vamos lá para o cinco que é os vídeos elaborados se você tem condição e você tem pressa você quer fazer um vídeo você não pretende ficar fazendo vários vídeos e mostrando esperando você quer investir você faz um grande vídeo bem elaborado e você também pode monetizar ou não porque você precisa seguir todas as diretrizes você tem que estudar muito bem isso primeiro e vamos falar de tudo isso nesse pdf nesse livro que estamos começando a escrever agora porque agora eu vou virar para a bancadinha para mostrar para você a nossa estrela que é a geleia tira aqui já vou estar aqui já na geladeira o nosso suco delicioso para o almoço o que eu fiz naquele mesmo processo lá cozinhar o caldo gostou disso aqui aqui foi o início e já tem o outro você vê aí quando aparece nos vídeos o que está aparecendo agora que representa nossos vídeos então o que é que eu vou mostrar aqui para você que aparece aqui o cobertinho mostrar para você aqui na prática que foi o que prometemos na prática a nossa estrela do dia era para fazer a foto vamos fazer a foto dela para ver como ela ficar vamos ver como eu ficar essa foto a foto tem que ver eu tenho que ficar desse lado mas esse lado está tão bonito lá vamos fazer a foto aqui da nossa estrela deixa eu ver se eu consigo fazer essa foto aqui acho que sim isso aqui preto que está aparecendo gente é cravo canela eu deixei para vocês ver aqui apareceu um pretinho aqui é um pau de canela é um pauzinho de canela porque a umbu é azedinha então capricha no pauzinho de canela no cravinho para ficar bem saborosa pronto e a gente vamos fazer agora o que eu prometi que íamos comer com pão por isso o pão apareceu no vídeo de ontem vamos lá fazer aqui bonitinho pronto ok aqui o nosso pão colocar aqui de cantinho e vamos preparar o nosso nosso lanche seja para criança para você que gosta eu adoro comer dessa forma aqui e aí você corta o seu pãozinho e vamos ver se realmente a nossa geleia ficou no ponto gente olha só isso para passar aqui olha a vantagem de você comer o seu pão com geleia você não precisa tirar o cravo daqui se você não gosta você não precisa comer ele olha você tira ele aqui tranquilo e aí você espalha o seu pãozinho que você vai mudar e aí olha você economiza de comer geleia margarina para ficar a gordura lá acabando com o seu coração e você ainda está comendo aqui um produto natural e você que fez da sua casa sai mais em conta mais barato e acredito é muitíssimo saboroso agora como eu falo e assim foi o nosso vídeo para hoje que eu vou fechar porque eu vou comer o meu pão porque o tempo já acabou e assim foi o nosso vídeo para hoje fazer a nossa foto final bonitinha comendo pela primeira vez comentar até o grito agora eu desligo como beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser mas aqui a foto desse toque tem que aparecer e vai lá e faz a sua foto de capa final também aparecendo o título e você certo vou comer não dá não dá para aparecer uma foto assim comendo assim não dá é isso no coração de todos e até o nosso próximo vídeo comentem fale se você gostou peça outra e vamos para o desafio do limão faz a tua aí que eu vou fazer a minha tchau tchau tchau